Olá amigos do futebol, neste vídeo eu irei atualizar a tabela do campeonato, até porque quarta-feira e quinta ontem foram dois jogos, complementando a rodada de número 19. Na quarta-feira o Ceará perdeu em casa para o Palmeiras de 2x1 e ontem o Internacional empatou com o Red Bull Bragantino e isso fez com que a tabela fosse alterada em algumas posições. Então vamos lá, o Atlético Mineiro ele continua em primeiro lugar com 56 pontos, o Flamengo vem em segundo com 46, Palmeiras em terceiro também com 46, na quarta colocação o Fortaleza com 45, aí temos Red Bull com 43, Internacional com 40, Corinthians com 40, Fluminense com 36, Cuiabá 35, com 34 pontos temos o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense e o São Paulo, com 32 temos o América Mineiro, 31 o Ceará, 29 o Santos, o Bahia e o Juventude tem 28 pontos, o Bahia fica fora da zona por ter uma vitória a mais do que o Juventude, o Esporte com 27, Grêmio com 26 e a Chapecoense com 13. Agora nós iremos analisar os cenários melhores para Fortaleza e para Ceará e também os piores cenários possíveis. Para o Fortaleza existe a possibilidade de ele ficar em segundo lugar, como isso pode acontecer? Ele ganhando no sábado do Atlético Paranaense e no clássico Fla-Flo, o Fluminense vai jogar com o Flamengo, que aconteça uma vitória do Fluminense ou empate, no jogo entre Palmeiras e Esporte, uma vitória do Esporte ou empate, e no outro jogo, Red Bull Bragantino contra São Paulo, também que haja um empate ou derrota do Red Bull Bragantino. Um pior cenário para o Fortaleza seria um quinto lugar. Isso pode acontecer ele perdendo o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense e uma vitória do Red Bull Bragantino. Logo aqui abaixo eu coloquei os times que estão na parte inferior ao Fortaleza. Nós temos o Red Bull com 43 pontos e o Internacional com 40. Fortaleza 45 pontos, oriundos de 13 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 35 gols pro, 30 contra, um saldo positivo de 5 gols. Já o Red Bull Bragantino com 43 pontos, com 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 43 gols pro, 32 gols contra e um saldo de 11 gols. E o Internacional com 40 pontos, com 10 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 35 gols pro, 28 contra, um saldo de 7 gols. Se o Fortaleza empatar, ele irá para 46 pontos e o Red Bull ganhar, também irá para 46 pontos. Só que o Fortaleza não perderá a quarta colocação por ter um número de vitórias maior do que a do Red Bull. Já olhando o cenário do Ceará, a gente pode definir algumas coisas. O melhor cenário para ele, será indiscutivelmente fugir do Z4. E isso só irá acontecer ele ganhando do Juventude. E um pior cenário para ele, seria o Z4. E isso pode acontecer ele perdendo para o Juventude, que vai ser o jogo do sábado, um confronto direto. No jogo Santos e América Mineiro, a vitória ser do Santos. E no jogo Bahia e Chapecoense, a vitória ser do Bahia. Então, eu listei aqui os times também que estão abaixo do Ceará. O Ceará tem 31 pontos, 6 vitórias, 13 empates, 7 derrotas. São 25 gols pró e 29 gols contra. Ele tem um saldo negativo de 4 gols. Já o Santos, ele tem 29 pontos, também 6 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. São 23 gols pró, 32 contra, um saldo negativo de menos 9 gols. Bahia, 28 pontos. Frutos de 7 vitórias. Bahia tem mais vitórias do que Ceará, Santos e Juventude. São 7 empates e 12 derrotas. São 28 gols pró e 38 gols contra, um saldo negativo de 10 gols. E o Juventude, com 28 pontos, são 6 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. 27 gols pró, 36 gols contra e um saldo negativo de menos 9. Juventude ganhando, iguala ao Ceará no número de pontos, mas ficaria à frente dele, porque ficaria com uma vitória a mais. No caso, passaria de 6 para 7 vitórias. Então, meus amigos, foram estas as possibilidades que a gente viu e quis passar aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Quem gostou, por favor, dê o seu like, dê o seu joinha. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. E muito obrigado pela audiência. Até uma próxima. Valeu. E muito obrigado pela audiência.